Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou passar uma dica para quem quer começar a cuidar do cabelo e não sabe por onde começar. Qual o primeiro passo que você tem que fazer quando quer começar a cuidar do seu cabelo? O pré-shampoo consiste em uma técnica que tem a finalidade de proteger as pontas do nosso cabelo e a extensão também. Por que proteger? Nos shampoos convencionais, na maioria dos shampoos que nós utilizamos, existe um componente chamado sulfato, que ele tem o poder de detergência. Ele tem a função de limpar o couro cabeludo, das impurezas, o excesso de oleosidade e tudo mais. Só que nas nossas pontas, que são a parte mais ressecada do nosso cabelo, a parte mais velha, elas se tornam ainda mais danificadas, especialmente se a pessoa vinha aplicar o shampoo diretamente na extensão dos fios, o que não é correto. Então o pré-shampoo tem essa função de dar uma proteção extra a essa parte do nosso cabelo, blindando os fios para que a espuma, quando ela escorrer, não resseque tanto o cabelo. E quais os produtos que nós podemos utilizar para fazer o pré-shampoo? Aqui eu separei alguns produtos que eu costumo utilizar no meu cabelo, utilizo desde que eu comecei a fazer o cronograma capilar, que me deram muitos resultados. As minhas pontas, elas eram muito danificadas, eram bem espigadas, e com o uso a longo prazo da técnica do pré-shampoo, eu consegui resultados bastante satisfatórios. E aqui eu separei os produtos que eu costumo utilizar. Vou mostrar para vocês um que é bem tradicional no mundo dos cosméticos, nas meninas que falam sobre beleza, que é o Yamasterol. Eu tenho ele nas quatro versões, se vocês quiserem eu posso trazer resenha aqui no canal das quatro versões, é só para eu utilizar. Esse aqui foi o primeiro que eu utilizei para fazer o pré-shampoo, é o Yamasterol com aloe vera e depantenol. Esse aqui é a versão mais tradicional. Esse aqui é o que eu mais utilizo, e ele tanto pode ser utilizado puro, como ele pode ser utilizado diretamente com outras misturinhas, como eu vou mostrar para vocês aqui alguns olhos vegetais que eu também uso. Eu também uso outra versão do Yamasterol, que é essa daqui, com proteína hidrolisada, ele já tem uma ação assim mais reconstrutora para o cabelo, certo? Esse aqui é o Yamasterol eu também uso bastante, e também tem os outros dois, que tem o de argã e o de queratina. Uma opção assim mais fácil de vocês acharem, e até também mais barata, é o Neutrox. O clássico, esse aqui é a nova versão, tem aquela antiga que o vidrinho é transparente, né, com branquinho. Esse daqui, que é o Neutrox, vocês acham em qualquer supermercado, farmácia, ou ainda se vocês não tiverem nenhum desses, ou não quiserem investir agora, vocês podem estar utilizando o seu condicionador, que você usa na sua rotina diária, você pode estar utilizando aquela máscara mais baratinha que você tenha, como aquelas da Scala, que a gente comprou no potão. Qualquer creme base, você pode estar utilizando. E eu vou mostrar para vocês também as formas de aplicar no cabelo. Outra coisa que eu também gosto muito de utilizar no meu cabelo, são os óleos vegetais. Nessa garrafinha aqui tem o óleo de coco, né, famoso pelos seus ativos, benefícios no cabelo. Eu uso muito, faz muito tempo desde que eu comecei a cuidar do meu cabelo. Outro óleo que eu uso bastante é esse aqui, o meu tá até um pouco melado, porque eu uso bastante, é o óleo de rícino, certo? É um dos óleos vegetais que eu também uso desde que eu comecei o cronograma. E por último esse aqui que é o azeite de oliva. Eu acho que vocês conhecem e tem até, assim, a forma correta de utilizar. Não pode ser qualquer azeite, tem uns que são mais indicados para o cabelo, porque quanto mais vegetar o óleo, melhor. Eu indico que vocês não utilizem aqueles óleos minerais que vendem no mercado, que eles são para corpo, aqueles ali não são indicados. Procurem óleos vegetais mesmo, puro. Tem gente que usa também o óleo de amêndoas, que também é maravilhoso. E por último, eu separei aqui também o mel de abelha, que eu também gosto de usar. Esse aqui eu só uso nas misturinhas, eu não aplico diretamente no cabelo. Mel de abelha também tem que ser puro. Tem gente que usa também outros tipos de mel, mas você pode usar o de abelha, que é o que eu mais uso. Ah, e eu quase esquecendo esse aqui, a glicerina líquida, que ela é um emoliente, é muito bom para o cabelo, deixa o cabelo mais hidratado. Essa daqui eu também uso nas misturinhas, tá? Então, os produtos que eu utilizo no meu cabelo são esses. E como é que você vai fazer esse pré-xampu? Eu vou mostrar o passo a passo para vocês, mas para dar uma pré, você vai aplicar no cabelo seco e sujo antes de lavar. Eu indico que no mínimo é 30 minutos antes de lavar o seu cabelo, você faça a aplicação do pré-xampu. Eu aplico daqui para baixo, da orelha para baixo, a gente aplica mais nas pontas. Você olha a parte do seu cabelo que está mais danificada, e você vai aplicar nessa área. Você pode deixar de duas, três horas. Eu gosto de deixar de bastante tempo. Quanto mais tempo eu puder, mais tempo eu deixo, porque o resultado é ainda melhor, ele protege ainda mais. E na hora de lavar, é simples também. Você enche a água, o cabelo, tira o excesso do produto, depois você vai e lava com shampoo, condiciona ou faz sua hidratação normalmente. A primeira misturinha que eu vou ensinar tem como base o creme e a Masterol. Você também pode estar utilizando qualquer uma das outras versões, ou ainda o seu condicionador que você tenha na sua casa. A quantidade são duas colheres de sopa. É o suficiente para o tamanho do meu cabelo, mas você pode estar aumentando ou reduzindo a quantidade de acordo com o tamanho do seu cabelo. Em seguida, eu acrescento um óleo vegetal. Dessa vez, estou utilizando o óleo de coco, mas você pode substituir pelo óleo de rícino ou pelo azeite de oliva. A quantidade são algumas gotinhas, o equivalente a uma colher de chá. O terceiro ingrediente é o mel de abelha. Eu gosto de utilizar esse mel puro, mas se você não tiver, pode usar aqueles mais açucarados de mercado. A quantidade é uma colher de sopa ou uma colher de chá. Eu gosto de acrescentar uma colher de sopa, porque o mel ajuda muito a encorpar as pontas dos fios, para quem está com as pontas mais quebradiças e ralas. E o último ingrediente é a glicerina líquida. Ela tem ação higroscópica, capta a umidade do ar e transfere para os fios, deixando as pontas mais macias e seladas. A quantidade é uma colher de chá. Em seguida, basta misturar bem. Essa misturinha fica mais fluida. Você pode estar utilizando uma ou duas vezes por semana, dependendo do estado que está o seu cabelo. Para a próxima misturinha que eu vou ensinar, você só vai precisar de dois ingredientes. O primeiro é o Neutrox, ou você pode substituir por qualquer condicionador que você tenha na sua casa. A quantidade são duas colheres de sopa. Em seguida, eu acrescento um óleo vegetal. Dessa vez, eu vou utilizar o óleo de rícino, que vai ajudar a encorpar as pontas dos fios, para quem está com muita ponta dupla, com as pontas mais ralas. E você também pode substituir pelo azeite de oliva ou pelo óleo de coco, caso não tenha. Essa misturinha mais prática é a que eu costumo utilizar no dia a dia. Ela fica mais consistente. Eu aplico no cabelo bem seco e sujo. Eu sinto que o cabelo absorve melhor dessa forma. Pronto, eu já estou com o cabelo aqui dividido ao meio. E eu vou mostrar para vocês como eu costumo aplicar o meu pré-shampoo. Eu faço de duas formas. A primeira forma, eu faço tanto para misturinha, como essa que eu mostrei para vocês no vídeo, misturinha caseira, como para produto puro, como por exemplo, o Yamasterol, ou só um óleo vegetal, como o óleo de coco. Eu faço sempre dessa forma. Eu pego aqui a parte do meu cabelo. Ela já está desembarassada. Eu já desembarassei o cabelo. E eu começo, eu pego a misturinha aqui na mão. Eu dou uma espalhada. Assim. E eu vou e pego dos dois lados. Aqui eu apliquei. E eu vou enluvando bem todo o cabelo. Vocês estão vendo que eu pego essa distância? Daqui para baixo. E aí eu vou enluvando todo o cabelo. Você não precisa deixar o cabelo muito molhado, nem deixar ele muito, assim, pingando. Você deixando ele, assim, com aspecto mais úmido, eu acho que o meu efílio ainda está um pouquinho cego. Então eu vou aplicar um pouco mais. Vou espalhar aqui na mão de novo. E aí eu vou e enluvo bastante. Principalmente nas pontas, que é a parte que é mais velha, mais ressecada, mais incomoda a gente. Enluvei aqui todo o produto. Eu passo os dedos assim para o cabelo. Faço dessa forma. Só para vocês verem a diferença do cabelo que está sem o pré-pull do que está com o pré-pull. Ele não fica muito molhado. Eu só pego aqui mais no finalzinho da minha franja e eu faço dessa forma, tá? Aí depois eu vou para o outro lado. Hoje eu não vou mostrar assim, porque eu vou mostrar outra forma de fazer o pré-pull desse lado do cabelo. Só queria dizer antes que algumas pessoas costumam aplicar o pré-pull no cabelo úmido. Tipo essas misturinhas assim, elas molham o cabelo, deixam ele mais úmidozinho, e aplicam. O cabelo ele absorve melhor dessa forma, mas eu sinto mais resultado fazendo assim, aplicando diretamente no cabelo seco e sujo antes de lavar. A segunda forma que eu faço para aplicar essas misturinhas, eu pego o óleo vegetal, vou pegar esse aqui, o óleo de coco, e aí eu coloco um pouco dele assim na palma da mão, espalho também da mesma forma e vou e enluvo o fio. O óleo também eu não costumo passar muito, porque na hora do banho é só a espuma que escorre que vai limpar a extensão do cabelo. Então se você acabar passando óleo demais e o correto não é aplicar shampoo na extensão, pode ser que o seu cabelo fique pesado demais. Então para cada lado do cabelo eu uso aproximadamente uma colher de sopa de óleo e de misturinha também uma colher de sopa, tá? Então eu passei já o óleo, essa quantidade aqui foi boa para o meu cabelo e agora eu vou vir com o Neutrox, tá? Gostado porque ele é um pouco mais consistente e se a gente aplicar ele diretamente no cabelo seco, sujo pelo menos o meio, eu sinto que o cabelo não absorve tão bem. Então apliquei uma colher de sopa, aí eu vou, espalho aqui na mão e aplico por cima do óleo, assim ó. Não faço misturinha e eu sinto que dessa forma o cabelo absorve melhor, o resultado é melhor no cabelo. Mas se você quiser fazer aquela misturinha também pode ser. Tem algumas pessoas que gostam de fazer assim também. Eu já testei dessa forma e eu gosto bastante. Tem essa misturinha que eu ensinei a vocês a fazer? Vocês colocam ela em um recipientezinho, pode ser uma garrafinha assim, de amastarol vazia, uma garrafinha dessa que você encontra naquelas lojas de R$1,99. Você coloca a misturinha pronta com as quantidades maiores, eu posso ensinar a vocês se vocês quiserem em um vídeo, e você deixa ela pronta e conserva durante um mês. Ela dura durante um mês, você vai usando no seu cabelo, já tá pronto. Não precisa ficar fazendo a misturinha, é até mais fácil, a gente gosta de fazer assim. Depois que eu tô com o meu cabelo aqui, com o pré-pull, eu só faço prender em um coque. Vou mostrar pra vocês, deixa eu virar aqui de lado. Prendo ele em um coque. O cabelo ele fica com um aspectozinho mais rígido, mas não é nada demais, tá? Não precisa ser um coque também muito forte. Vou desprender um coque, vou pegar ele aqui. Dou duas voltinhas só. O pré-pull é o passo a passo mais simples pra quem quer começar a cuidar do cabelo em casa. É uma rotina que você pode estar fazendo com produtinhos baratinhos, que você encontra em qualquer mercado, em qualquer farmácia, e eu garanto que vocês vão ter bons resultados. Se o seu cabelo ele tá muito danificado, você pode estar fazendo duas, até três vezes por semana, em dias intercalados, quando você lavar o seu cabelo. Quando eu comecei a fazer o cronograma, eu fazia dessa forma, em dias alternados. Agora que eu tô lavando meu cabelo praticamente todos os dias, como é que eu faço? Eu faço um dia aquela misturinha mais elaborada com óleo e creme, e amé, o glicerina, alguma coisa assim. No outro dia, quando eu lavo só com shampoo e condicionador, eu só uso o Neutrox, ou então só o Emasterol, pra garantir aquela proteção extra. Então vocês podem estar fazendo dessa forma, vocês vão ter resultados bastante satisfatórios. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me sigam lá no meu Instagram, vou deixar aparecendo aqui em cima. Deixe seu like se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixe suas dúvidas nos comentários, que eu vou responder com prazer, e até o próximo vídeo. Tchau!